Se fala que ama, eu tô mentindo, menina, eu sou artista Pocada e capacitada, em tacar forte nas mãos E eu já sofri por amor, mas não sofro mais Agora o Tua Tua Vip, exalando o corpo do pai Exalando o corpo do pai, do pai Pode ser pitizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar gostando a broma E no outro dia liga e fala que me ama Pode ser pitizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Pode ser pitizinho na minha cama Joga essa roupa na minha direção, piranha Sabe que é certo tu voltar de pé na pampa E no outro dia liga e fala que me ama Escolha esse cara aí, ó O GGH chega Eu digo Tchau, tchau, tchau